O fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi libertado nesta segunda-feira e deixou o Reino Unido. O australiano de 52 anos chegou a um acordo com a Justiça dos Estados Unidos, segundo o qual seria libertado após anos de detenção em Londres. A confirmação veio através de documentos judiciais tornados públicos. E o acordo prevê que o editor ativista deve comparecer a um tribunal federal nas Ilhas Mariana, um território americano no Pacífico, onde deve-se declarar culpado de conspiração para obter e divulgar informações relacionadas à Defesa Nacional dos Estados Unidos. Assange estava detido em uma prisão de alta segurança perto da capital britânica desde 2019 e poderia ser sentenciado a 175 anos de prisão nos Estados Unidos, sob a lei de espionagem. Assange lutou para não se entregar à justiça americana, que o persegue por ter publicado mais de 700 mil documentos confidenciais sobre atividades militares e diplomáticas dos Estados Unidos desde 2010, particularmente no Iraque e no Afeganistão. Dois juízes britânicos concederam ao fundador do Wikileaks o direito de apelar em 20 de maio para impedir sua extradição, e em março pediram às autoridades americanas que garantissem que o australiano pudesse se beneficiar da primeira emenda da Constituição, que protege a liberdade de expressão e que ele não fosse condenado à morte. Os familiares do australiano alertaram para a deterioração da sua saúde e sua defesa alertou para o risco de suicídio. Em caso de extradição, o acordo judicial anunciado não era algo totalmente inesperado. O presidente americano Joe Biden vinha sendo pressionado a abandonar o caso de longa data contra a Sanji. E aí